...dizem que haverá nova eleição, portanto, haverá nova eleição de decisão dos continuadores que vocês resignaram, né? Não vamos deixar contaminar essa eleição e, por favor, não vamos fazer de novo aquilo que aconteceu ontem. Vamos resignar e vamos votar de novo. Aqui todo mundo sabe o que faz. Quem votou uma vez, vota a segunda com a mesma comissão, não é isso? A minha opinião foi contrária. A minha opinião foi que se é boato, a gente vota. Mas eu respeito a opinião da maioria.